Governança 2.0, como governos hierárquicos podem atuar em rede e incorporar a colaboração e a participação dos cidadãos nos processos deliberativos. Então, para compor a mesa, a gente chama o José Murilo Júnior. José Murilo. Oi. Gerente de Cultura Digital do Ministério da Cultura. Felipe Soltelo, presidente da CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal. Daniela Silva, Transparência Hack Day. Igrid, da Esfera, da Casa de Cultura Digital. E o Leandro Chemali, do Partido Pirata e Associação Brasileira dos Estudantes de EAD. Bom, a gente tem estipulado um tempo médio de 10 minutos para cada um, para depois a gente abrir o debate, ter tempo de todo mundo fazer suas perguntas. Vamos fazer a seguinte ordem, o José Murilo começa. Depois pode ser o Leandro, Felipe e depois Daniela. Pode ser, Daniela? Ok, obrigada. 10 minutos. Alô? Meu nome é José Murilo, eu sou coordenador de Cultura Digital do Ministério da Cultura. E eu acho assim que nesses 10 minutos, o que seria interessante de eu colocar, é um pouco a trajetória que a gente teve no Ministério, para chegar no que a gente tem hoje, que é a plataforma culturadigital.br. Não sei se vocês conhecem essa plataforma, essa iniciativa do Ministério, mas ela parte da ideia de um novo jeito de fazer política pública, se aproveitando das possibilidades da rede de conversar com todos os públicos de uma forma interativa, no mesmo nível de hierarquia e tudo mais. Então, a proposta do culturadigital.br, ela nasce como uma rede social aberta, que propõe determinados temas ligados ao universo do paradigma digital, principalmente no que eles estão conectados com políticas públicas, e fazer disso, ou seja, a formulação dessas políticas para os próximos anos, uma conversa direta com os usuários, através das ferramentas da própria rede. Isso resultou, por exemplo, da gente ter a construção colaborativa do marco civil, hoje, um projeto do Ministério da Justiça, mas que foi, que está acontecendo na plataforma culturadigital.br, porque é a plataforma que foi criada para dar suporte a esse tipo de atividade, de conversa com os usuários. E aí, a pergunta que eu acho que é interessante eu trazer aqui, é como é que o Ministério da Cultura, uma instituição de governo, ela chegou nesse ponto de lançar uma rede social para conversar com o seu público usuário a questão da formulação colaborativa de políticas públicas. Isso começou, na verdade, é uma hipótese que eu lanço, é uma tese, na verdade, da instituição pública se tornando um usuário de internet, um usuário intensivo de internet. Isso começou como? Ou seja, em 2004, nós começamos na área de gerência de web do Ministério de Estratégia, a gente colocou a proposta de fazer com que o site do Ministério tivesse comentários, assim como os blogs, ou seja, seria utilizar a possibilidade de publicar na internet já incorporando o canal de retorno. Se você vai procurar em sites institucionais de governo, instituições públicas, em geral, são apenas comunicações, ou seja, tem uma via só, publicação e o usuário lê, entra em contato e tudo bem. Então, já em 2003, 2004, o lançamento dos comentários nas páginas do site já foi um grande corte paradigmático dentro da instituição. Inicialmente, as pessoas achavam, dentro do Ministério, que isso seria o caos, seria abrir a porta da desorganização total, principalmente porque o Ministério não teria condição de responder a inúmeras críticas, porque era isso que se pensava, se pensava que na hora que você vai abrir o comentário, que só vai vir crítica. E a experiência que a gente teve foi completamente diferente. A experiência foi de que, no momento que você abre a possibilidade de comentário, o público se encanta com aquilo e começa a haver uma relação muito mais interessante com a instituição. Isso se manifestou de diversas formas, do tipo, por exemplo, a gente publicava algo que tinha uma informação errada no site e aí, no comentário, já vinha a pessoa dizendo olha, o nome do fulano está errado, ou o endereço está errado, ou... E aquilo ali a gente incorporava, não mudando no texto, mas colocando assim a informação, dizendo, ah, o usuário tal nos lembrou de que aqui a gente errou. E aí a gente colocava a segunda versão, mas incorporando a participação do usuário na conversa. E isso gerou um processo de encantamento, na verdade, dos usuários que começaram a ter esse contato com o Ministério através dessa área de comentários do site. Mas isso não foi a única coisa que nos espantou no processo. Uma outra questão que foi realmente também surpreendente foi como as pessoas, como os funcionários no Ministério, as pessoas que eram encarregadas de lidar com aquela interlocução com os usuários, se tornaram também entusiasmadíssimos com o processo. Porque pela primeira vez eles estavam tendo contato direto com as pessoas que eram, na verdade, o foco da atuação que eles estavam tendo dentro do Ministério. É quase como você abrir a janela da instituição e falar, poxa, existem pessoas reais lá do outro lado com quem eu posso lidar a quem eu estou servindo. E a mesma coisa ao contrário, ou seja, os usuários lá do outro lado viravam para a gente e falavam, poxa, o Ministério tem pessoas que respondem de uma forma, como pessoas e não como máquinas, uma resposta automática. Só um parêntese em cima disso é que a pessoa que era encarregada de fazer os comentários, de fazer a triagem dentro do Ministério, é um palhaço profissional que entrou depois. Então, na verdade, ele incorporava muito de brincadeira nos comentários, ele fazia uma gozação e isso gerou até uma característica própria do Ministério da Cultura na relação com o usuário. Mas isso foi uma descoberta dentro da instituição. E a partir daí a gente percebeu que a gente poderia avançar mais nessa questão, principalmente utilizando as ferramentas de interatividade da web. Então, nesse sentido, a gente começou a empoderar os vários setores do Ministério e não era só a comunicação social, isso é importante, porque se você for ver, as instituições trabalham, ou seja, a comunicação da instituição pública com o usuário, é sempre através do gargalo da ASCOM, da Associação de Comunicação, Assessoria de Comunicação Social, que faz com que aquela mensagem do Ministério fique pasteurizada, ou seja, deixe de ter a característica da vivência do dia a dia do que está acontecendo. Então, começamos a possibilitar que cada setor criasse o seu blog, ou se existe um projeto específico que crie o seu blog, e aí já, em todos esses projetos, a questão do comentário já embutida, obviamente. Nada a partir daí, ou seja, toda a estratégia web do Ministério passou a contar com esse canal de retorno como default, não havia mais a possibilidade de se implementar nada no Ministério sem isso. A gente avançou um pouco mais na questão dos eventos, ou seja, todos os eventos a gente passava a fazer o streaming na rede, também com a possibilidade do canal de retorno, ou seja, fazendo com que as pessoas assistissem ao evento remotamente, pudessem interagir, fazendo comentários, perguntas, e a gente, no evento, respondendo a isso. Ou seja, todo esse processo, é o que eu estou querendo ilustrar aqui, fez o Ministério da Cultura, sim, uma instituição que foi aprendendo a lidar com essas ferramentas, a lidar com a interatividade, de uma forma natural, ou seja, como parte do seu dia a dia. Então, quando a gente chegou nesse ponto, onde a gente pensou assim, qual é o próximo passo, além disso, ou seja, como é que a gente pode ser um pouco mais arrojado nesse sentido, aí surgiu a ideia da rede social, um pouco dentro dessa lógica de como o brasileiro gosta do modelo rede social, como ele se sente totalmente à vontade de estar compartilhando a sua foto, a foto da família, a foto do que fez no fim de semana e tudo mais, e isso sendo um dinamizador da conversa. Então, a gente realmente criou quase um orcutão, logicamente, em software livre, mas um ambiente que propunha isso, ou seja, que as pessoas interagissem entre si, mas que dentro disso, a gente também estava colocando, que a gente queria conversar determinados temas, alguns pontos eram importantes do Ministério, de tabular aquela conversa com aqueles usuários. Então, a partir daí, quer dizer, a partir de tornar o Ministério, uma instituição realmente usuária de internet, que extensivamente, ou seja, explora as possibilidades e, nesse processo, descobre o grande potencial que existe nessa conversa com o público, que surgiu o avanço dessa questão. Então, quando eu olho aqui o título, Como Governos e Hierárquos Podem Atuar em Rede e Incorporar a Colaboração e Participação nos Processos Deliberativos, é assim, é simplesmente incorporando a internet no seu dia a dia. No Ministério da Cultura, isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente, no decorrer dos últimos cinco anos. Eu sei que tem algumas características específicas do caso da cultura, o caso da gestão Gilberto Gil, que foi realmente transformadora, que abriu inúmeras portas de inovação para o que a gente vinha fazendo, com essa liberdade que ele tinha de nos dar, de dar às equipes, principalmente às equipes de internet, a possibilidade de ousar, de ser arrojado, de propor coisas que ninguém ousaria propor. Mas, de uma certa forma, também, o ambiente da cultura, essa possibilidade de entender o digital, não só como infraestrutura, ou não só como conteúdo, ou não só como possibilidade de acesso a conteúdos culturais e tudo mais, ou seja, como uma coisa mais ampla, como uma coisa que transforma realmente a sociedade, a economia, o mercado e tudo mais, a política. Então, essa visão é que viabilizou, na minha opinião, essa possibilidade. Eu tenho certeza que não existe nenhum governo no mundo que esteja construindo política pública em rede social. Nem o governo Obama, que usou dessas possibilidades durante a sua campanha, hoje ele não as implementa de uma forma radical, como a gente tem feito aqui no Brasil. Então, assim, fica o meu testemunho, de como é que isso se construiu dentro do Ministério, e aí a gente deixa o tempo do debate aí para conversar, explorar mais essa possibilidade e essas ideias. Obrigado. Até para concordar com o Murilo, de fato, é uma novidade, eu participo da rede e, realmente, o Brasil tem sido pioneiro nisso daí. Bom, meu nome é o Leandro Chemali, eu participo do Partido Pirata aqui no Brasil, que é um coletivo, a gente fez uma apresentação ontem à noite, aqui no Barcamp, para quem estava por aí. E também participo de uma entidade, que é a AB-EAD, que é a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. E, na verdade, eu queria passar duas experiências, uma que a gente vem trabalhando no Partido Pirata, e uma outra lá na parte dos estudantes de educação à distância, que tem tudo a ver com essa questão de participação e de governança 2.0. Começando pela educação à distância, é uma coisa que é interessante, que é assim, a educação à distância, ela é um modelo não tão novo assim de ensino, mas que agora vem se consolidando, e que tem uma situação interessante. Você tem a situação de que estudantes consideram que outros não são tão estudantes assim. E aí, quando você vai falar dos direitos políticos, desses não tão estudantes assim, a briga é feia. Eu já fui diretor da Uni, e dentro da União Nacional dos Estudantes, é uma situação muito complicada, você falar que o estudante da modalidade de educação à distância, deve gozar dos mesmos direitos políticos de um estudante do presencial. Aí o bicho pega. Por que eu estou falando sobre isso? Porque sempre você vai esbarrar naquela situação de que, para que a democracia chegue ao estudante EAD, ela tem que chegar via internet. Ela tem que chegar através dos meios com os quais o estudante de educação à distância interage. E não exclusivamente de forma presencial. E aí, quando você pega o movimento social, o movimento sindical, o movimento de educação adicional, ele é extremamente relutante a aceitar que uma votação através da internet tem a mesma validade daquela assembleia com 800 estudantes lá levantando o braço. É uma questão de preconceito, de valores anteriores, mas que é uma coisa muito difícil. E acaba esbarrando um pouco na resistência de que muitos governos têm, ou não governos, mas de determinados governantes, em implantar essas plataformas. Porque ele vem lá da sua época estudantil com esse preconceito embutido de que, olha, eu não posso confiar numa votação feita através da internet. Então, a situação é bem complicada. No caso da UNE, só para situar, a gente vem travando uma briga considerável lá, até que a gente chegou a um ponto que, no último congresso da UNE, a gente apelidou de cláusula de barreira que a UNE criou para estudantes de educação à distância. Estudante de EAD tem menos direito de eleger delegados para o congresso da UNE, que é o congresso que elege a diretoria da União dos Nossos Estudantes, do que os estudantes do presencial. Eles querem um critério tão maluco que a gente quase que não consegue eleger estudantes da EAD para participar do congresso da UNE. Então, é um relato alerta que é importante dar, porque se a gente pensa em expandir a democracia, em utilizar os meios tecnológicos, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque em algum momento a gente vai esbarrar em posições retrógradas, certo? E que podem prejudicar as pessoas. No caso dos estudantes, isso tem sido uma coisa complicada. Em universidades públicas, eu, por ser muito batedor nesse sentido, eu posso dizer que na UFSCar, que eu faço sistema de formação à distância, na Universidade Federal de São Carlos, num polo que fica aqui numa cidade da Grande São Paulo, que é Jandira. Na UFSCar, a gente conseguiu ser eleitos para os conselhos da universidade, conselho universitário, conselho de graduação. Só que essa é exceção nacional. Em nenhuma universidade pública, os estudantes da modalidade EAD têm direito a participar de um conselho. Porque até para a própria universidade, isso aí, leia-se, reitor, pró-reitor, para a administração da universidade, o aluno da educação à distância deveria ter esse direito. Então, é uma situação complicada. E se a gente está aqui falando de governança 2.0, todo mundo tem que ser igual e a gente tem que utilizar a rede, bom, vamos olhar, sair só da esfera de governo, vamos só olhar a esfera educacional, onde você tem entidades e universidades, e ver que ali, que é uma coisa até mais consolidada, existe um preconceito muito grande para incluir as pessoas. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de citar. Bom, o outro aspecto vai mais no sentido daquilo que a gente vem trabalhando no Partido Pirata. Quem estava aqui ontem, a gente comentou um pouquinho sobre isso, que a gente tem, vamos dizer assim, um grande problema, que eu, vamos dizer assim, diagnostiquei, por ter participado mais de uma vez, de um momento que raramente alguém participa. Vou fazer uma pesquisa. Alguém aqui, alguma vez, já assinou uma lista de apoio para fundar um novo partido? Qual partido? PSDB. É longa data já. Recentemente, de 10 anos para cá, alguém assinou. Bom, mas, de qual? PSOL, né? Então, eu já assinei do PSOL, do PPL, que é uma dissidência do PMDB, e do PCR também. O que eu vejo nessa situação de assinar a lista? Bom, só para situar, né? O que é essa história de assinar a lista? Quando o partido é fundado, ele precisa realizar uma convenção com 101 assinaturas de membros de nove estados. Certo? Depois dessa convenção, é necessário recolher 500 mil assinaturas, que é 0,5% dos eleitores do país, em nove estados diferentes, em pelo menos nove estados. Perfeito. O que é feito? É, você vai num congresso da Uni, numa Campus Par, num evento na Praça da Sé, a pessoa te aborda e fala, olha, estamos aqui, o partido, etc., essas são as propostas, você pode dar o seu apoio? Aí você fala, sim. Você escreve seu nome, seu RG, e um rabisco que passa pela sua assinatura. Depois, essas milhares de listas vão para o cartório eleitoral, o cartório eleitoral checa o nome RG, título de eleitor, e aí valida a lista. Bom, se eu assinar em nome de 10, e colocar 10 RGs corretos, está assinado, não vai ter problema nenhum no cartório eleitoral. Então, esse é um problema. O que a gente vem trabalhando no partido pirata? A gente vem trabalhando no seguinte sentido. Estão falando de internet? Por que não podemos incluir a internet nesse processo? Afinal, não é apenas uma demanda exclusiva do Partido Pirata, é uma demanda de diversos outros grupos que estão buscando fundar um novo partido. Por que não incluir, utilizar a internet nesse processo de coleta de 500 mil assinaturas? A gente não concorda com essa lei, mas a lei está aí, tem que ser respeitada. Não existe nenhum parecer contrário, dizendo que não pode usar a internet. O que falta é operacionalizar isso dentro do TSE? A boa notícia é que a gente já teve alguns contatos preliminares com o TSE, e eles estão bastante abertos a esse tipo de utilização. Só que estão aguardando uma proposta. Essa proposta está sendo formulada, e é o que eu vou falar minimamente agora. A ideia da proposta é a seguinte, não é você chegar e entregar para o TSE uma planilha do Excel com 500 mil nomes RGs e dizer olha, esses são os nossos 500 mil apoiadores. Não, não é isso. A ideia é a seguinte, é de que o próprio TSE disponibilize no seu site oficial uma área de registro de novos partidos, e o eleitor, ele vai entrar na página do TSE, inserir o seu título eleitoral, e aí o TSE vai checar no sistema eleitoral se ele é eleitor, de qual zona que ele é, etc., etc., e vai validar a assinatura. Então, esse é o princípio. Que aí entra numa seguinte questão, não vai ser mais fácil registrar um partido, vai ser mais difícil. Só que tem uma coisa, o TSE, ele não quer 500 mil pessoas, ele quer 500 mil eleitores. Alguma vez, quando eu assinei a lista do PSOL, Pitanga, quando você aceitou a lista do PSOL, você precisou sacar o seu título eleitoral e colocar o número lá para assinar a lista? Hã? Te ligaram? Mas normalmente não. Normalmente o seu título eleitoral está guardado na gaveta lá em casa. Hã? Não passou, né? Não passou. Te ligaram e tal? Então, exatamente. Geralmente não. A ideia é que nesse processo pela internet, você seja obrigado a sacar o seu título eleitoral e assinar a sua, para assinar a lista. Então, esse é o princípio desse projeto que a gente está fazendo, que a gente quer apresentar para o TSE, e que a gente espera que ele passe, é provável que ele passe. E aí, se passando, aí que a gente vai dar início à nossa coleta de assinaturas para registro do partido. Então, essa é uma ideia que a gente vem trabalhando, é um projeto que a gente está desenvolvendo, não está ainda formulando, mas a gente espera que durante esse ano a gente consiga executar esse processo e incluir, de fato, a internet, pelo menos no processo de registro de um novo partido. Acho que é uma coisa que já tarda, já está mais do que na hora de a gente passar a utilizar isso. Então, essas são as duas contribuições que eu queria passar para o debate. e estamos à disposição para discutir mais depois. Obrigado. Boa noite. Eu sou o Felipe Soltelo, eu sou o presidente do CEPAM. O CEPAM é um monte de letrinha que significa Centro de Estudos e Pesquisa em Administração Municipal. É uma fundação do Governo do Estado de São Paulo, cujo trabalho é mais ou menos o SEBRAE dos municípios. Essa é a ideia, suporte técnico para as cidades do interior do Estado de São Paulo, sobretudo. É uma instituição que tem 42 anos já, tem uma tradição nesse trabalho, e vem trabalhando, dando suporte à assessoria de gestão, à consultoria jurídica, os trabalhos tradicionais para fazer os municípios avançarem no seu desempenho. Eu estou sentado nessa mesa aqui hoje porque o CEPAM, junto com o Ministério da Cultura e algumas outras organizações do governo brasileiro, nós estamos tentando aprender um pouco como é que a gente lida com esse ambiente novo, esse ambiente de trabalhar em rede. Eu acho que ninguém tem a resposta de onde vai dar, do que dá para fazer. Nós temos pistas, nós estamos tentando seguir essas pistas para poder tentar acertar. O CEPAM é uma instituição que se propôs, então, a fazer essa discussão e está trabalhando com duas redes sociais. A primeira é uma rede um pouco mais estruturada já, chama-se Rede Sim, Célula de Inovação do Município. É redesim.com.br, para quem tiver interesse de descobrir um pouco e nos ajudar no trabalho. É a tentativa de alertar cidades, os municípios, da importância que a Web 2.0 tem e está trazendo para a administração pública e para o serviço público. É uma rede, tem um conjunto de grupos, não é uma rede tutelada, os temas não são propostos pelo CEPAM ou pela administração da rede. É uma rede que os participantes aqui propõem os grupos de discussão em que pese o foco principal seja a gestão pública, os temas relacionados com gestão pública. Mas também as questões de crowdsourcing, netwaving, as questões que têm a ver com esse ambiente de rede, mas não aplicadas ao processo de gestão pública. O nosso desafio é mostrar para os prefeitos, para as prefeitas, para os vereadores, que existe um ambiente novo chegando, um ambiente que pode fazer diferença para a cidade dela, cidades pequenas, às vezes, que podem se contactar com conhecimento, com inovação, podem trocar experiência de um jeito diferente, de uma outra plataforma, mais econômica, eficaz, e também permitir a troca de experiência entre grupos. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem dois grupos importantes, uma na área de meio ambiente, outra na área de microcrédito, banco do povo, dinheiro para pequenos empreendedores, gente discutindo como é que faz essa coisa avançar nos municípios aqui de São Paulo. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, não se soluciona por si próprio, é difícil animar essa rede, é difícil mobilizar as pessoas para a causa pública, infelizmente, os governos estão muito distantes das pessoas, essa é uma realidade, existe uma crise de identidade do Estado brasileiro, dos governos com as pessoas, e a rede é uma forma de resgatar isso, permite essa participação e essa conversa. Nós estamos testando coisas, inclusive estimulando, eu acho que a Daniela vai falar um pouco disso, um certo hackeamento de dados a favor das cidades. E por quê? Porque às vezes nem sempre todo gestor público sabe quais são as informações que ele precisa para desenvolver uma política pública, as informações que ele precisa para poder avaliar se está indo bem ou não o que ele está fazendo. Então a gente estabeleceu um método de trabalho e nós estamos convidando as pessoas da rede, quem tem interesse pelo assunto, de nos ajudar a traduzir os dados secundários que estão disponíveis no IBGE, no SEAD, em diversos lugares que é difícil o acesso e a pesquisa para colocar numa planilha que seja mais inteligível, que seja mais fácil de ser compreendida, permita que o Secretário Municipal de Educação de uma cidade pequena com poucos recursos consiga fazer um diagnóstico da cidade dele para transferir no trabalho. De outro lado, estamos estimulando muito as cidades a entender esse movimento na lógica da transparência. Não a transparência simples de colocar os dados do orçamento e ponto final, mas na dinâmica de permitir que as pessoas intervenham um pouco na política. Nós, através da rede SIM, mandamos agora uma companheira nossa para os Estados Unidos para ver uma experiência chamada CitySourced, que eu acho que é uma coisa importante de conhecerem, que é uma forma de utilizar o telefone celular a serviço das cidades. Quem melhor de quem mora nos bairros, na cidade, para poder apontar o buraco na rua, o lixo na rua, o que está acontecendo e avisar a Prefeitura do problema. E isso aí compõe um mapa em que você pode trabalhar de duas formas. Saber que o problema acontece e estimular pelas redes sociais que outras pessoas apoiem o problema que você apontou. Então, da lógica de relevância. A Prefeitura, então, passa a poder olhar aquilo e entender, olha, tem um problema aqui e esse problema tem uma importância e uma relevância social grande, porque tem muitos apoiadores para essa questão. Então, nós estamos tentando colocar esse tipo de reflexão para os gestores públicos municipais, porque eu acredito fortemente que a transformação que as redes sociais podem fazer, ela vai se dar mais fortemente no terreno municipal, onde as coisas pegam na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse é um lugar de transformação muito grande e grande potencial das redes. E, por isso, além da rede SIM, que eu falei aqui rapidamente, nós estamos apoiando um outro projeto do Instituto CELA chamado Cidade Democrática, cidadedemocratica.org.br. Também uma rede social, aí já, não na lógica da formulação de políticas, da discussão de políticas públicas, treinamento, capacitação e inovação para a gestão pública, mas sim na lógica de CRM, de atendimento, de relação do poder público municipal com as pessoas e também da formulação de propostas para as cidades. É muito interessante esse mecanismo. Não é uma ferramenta do CEPAM, do governo do Estado, como a rede SIM não se propõe a ser. Eu não acredito muito no governo controlando redes sociais. Acho que isso pode ser até perigoso, dependendo de quem está no poder. Pode levar a certas explorações complicadas, mas acho que o governo tem a obrigação de apoiar e estimular políticas voltadas para isso e de fomentar a discussão nesse processo. A rede SIM, por enquanto, o CEPAM é o grande mantenedor, mas ela não se propõe a ser uma coisa do CEPAM. O CEPAM é um animador desse processo, é para ela ser dos municípios brasileiros, é para ela ser dos municípios paulistas, para ter vida própria e autonomia, assim como Cidade Democrática também é e nós estamos apoiando. Quero dizer uma coisa que eu acho importante, que é o pano de fundo para tudo isso, que é a nossa visão sobre esse processo do ponto de vista institucional. Nós somos uma instituição com tradição na área de direito, que por si é muito conservadora e resistente a transformações. Vale lembrar aqui só como piada que a OAB, os advogados, foram contra, quando se inventou a máquina datilográfica, de se passar as sentenças e de se poder peticionar no judiciário com a máquina datilográfica. Por quê? Porque existia uma visão de que a sentença a mão do juiz é que dava a tradução correta do que ele queria fazer. Mudar a cultura não é fácil, é uma tarefa muito complicada. E, às vezes, nós temos de entender que as pessoas precisam de um tempo para compreender o que está acontecendo. Você falou uma coisa importante, quer dizer, os gestores públicos que estão hoje comandando os governos, comandando a República Federativa, são pessoas de 60 anos, são pessoas que estão outra cabeça. Agora, eu vejo, de uma maneira geral, uma muito boa vontade de tentar incorporar esse processo. O tribunal, por exemplo, é um tribunal bastante avançado em relação ao mundo, no uso de tecnologia. Nós temos um governador de São Paulo que é um twitteiro, que é chamado de Mano na internet e responde e passa demanda e está preocupado em distribuir as demandas do governo a partir disso. O próprio governo federal avançou muito na transparência, tem tentado acertar nesse mecanismo. É suficiente? Não é. É insuficiente ainda. Nós temos de aprender como é que isso faz. Eu acho que a sociedade civil tem um papel muito importante a contribuir, pressionando o governo corretamente, quer dizer, colocando o dedo na ferida, mostrando os pontos em que ele pode avançar. Nós estamos fazendo aqui em São Paulo, na nossa fundação, com esses dois apoios, o nosso papel, tentando aprender um pouco com o mecanismo e estimular que as cidades também façam isso. Só para finalizar, nós vamos lançar uma publicação agora nos próximos dias que trata da questão de direito à internet, que tem até um artigo colaborativo, a rede está ajudando a escrever um dos artigos que vai compor esse documento, e que nós estamos declarando o nosso valor com relação a isso. Nós entendemos que o acesso, que é a inclusão digital, passa a ser agora um direito fundamental da pessoa humana. Ele tem que ser encarado como um direito constitucional primário do cidadão brasileiro, e os governos têm que dar conta dessa demanda. É fácil fazer isso? Não é. A pressão sobre o sistema educacional, me falaram que o Silvio Meira falou um pouco sobre isso hoje no dia de hoje, a educação é um grande desafio, nós temos de nos formar para atender essa demanda nova, para atender esse mecanismo. Eu acho que nós estamos tentando fazer a nossa parte, e estamos abertos a conversar com quem tiver interesse em nos ajudar a difundir esse conhecimento e esse conteúdo para as cidades do Brasil. Essa é a minha contribuição inicial. Obrigado. Oi, meu nome é Daniela, eu sou pesquisadora de transparência pública e novas tecnologias, mas ao mesmo tempo eu também trabalho num lugar fantástico que se chama Casa de Cultura Digital e a partir do momento que eu coloquei os meus pés lá, essa pesquisa começou a tomar forma de projeto. E aí eu encontrei um parceiro, o Pedro Marcum, e por conta do ambiente efervescente de ideias e de realização de coisas que existiam ali, a gente montou a esfera, que é uma... é um think tank, na verdade, uma dita empresa, dita organização, que ainda não tem CNPJ e que a gente sabe o que vai ser só mais para frente, no futuro. que tem o interesse de criar cultura sobre uma nova política e uma nova transparência. Então, mais ou menos, o que isso significa? A gente quer... a gente tinha a ideia de pedir por transparência pública, mas não para eu poder ver o governo, não para eu fiscalizar o meu governante corrupto e apontar isso. Eu quero transparência para governar. Eu quero eu poder participar diretamente da política. A gente quer que surjam artifícios e possibilidades para que isso aconteça, entendendo a revolução que a rede causou para todas as outras indústrias de intermediação. Acho que a comunicação e a música podem falar bem disso. E se você pensar que a produção política também é produção simbólica, então, político não constrói parede com tijolo e cimento, constrói prédio assinando papel e escrevendo decreto. Isso se traduz em sequência 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso vira digital, isso pode ser compartilhado, isso pode ser revalidado, isso pode ser transformado por diversas pessoas. Então, está na hora dessa revolução atingir a política também. É mais ou menos com esse contexto que eu queria vir para essa mesa. E aí, Xemália, eu vou aproveitar para fazer uma provocação para você e vou te contar por que eu não assinei a lista de criação do Partido Pirata. Apesar de apoiar fortemente toda a ação emergente que tem a ver com os interesses da rede. Você sabe que eu já abri a porta da Casa de Cultura Digital para vocês fazerem reunião, de verdade, de coração. Mas por que eu não assinei a lista? Porque eu acho que a gente está num momento, a minha ação cidadã, eu prefiro concentrar em repensar essa política como a gente conhece hoje. Porque ela é uma construção histórica, ela não precisa ser assim. Em repensar o papel dos partidos na nossa sociedade. Para ficar a provocação mais ainda, repensar por que ter partidos num futuro muito próximo. Então, só queria deixar essa para você e agora fechar o parênteses e voltar para o que me traz aqui. Nessa brincadeira de fazer a esfera e de pensar em como criar formas de criar uma cultura de nova transparência pública que não tem só a ver com o governo, tem a ver com a ação da sociedade, a gente começou a pensar em como fazer isso. E a primeira coisa que a gente tinha na cabeça é que não adiantava sair criando muita coisa antes de juntar gente que quisesse falar sobre esse assunto, antes de criar alguma cultura sobre esse tema. E aí a gente inventou uma coisa que chama Transparência Hack Day. A gente se inspirou no Hack Day que já é uma prática corrente entre os desenvolvedores, os nerds, os geeks, as pessoas da rede de sentar e escrever código, sentar e construir coisas que funcionam na internet e a gente queria virar isso para o interesse público. Então a gente resolveu colocar na mesma mesa essas pessoas que já são as pessoas correntes da rede com ativistas, com acadêmicos, comunicadores, pesquisadores, gestores públicos, inclusive, gente da política, para que todo mundo junto no mesmo caldeirão pudesse pensar como a gente podia usar a rede para transformar a política. Como a gente podia usar a informação pública que está na rede no formato que ela tivesse naquele momento para criar formas de participação, para multiplicar e redistribuir o poder entre as pessoas. O primeiro transparência que eu dei foi lá na Casa de Cultura Digital em outubro do ano passado. Muito do que ele rendeu é processual. Então, assim, tem algumas coisas, alguns projetos bem avançados, tem algumas coisas de efeito demonstrativo. Para dar um exemplo, tem um garoto, um garoto da minha idade que fez a Prodan aprender como disponibilizar os dados do serviço de atendimento a cidadão da cidade de São Paulo montando o SACSP. Então, ele tirou a informação que estava no site só sob consulta por um numerinho e colocou num mapa do Google Maps e fez um site e a Prodan teve que ligar para ele e falar então, a gente precisa saber porque a gente não tinha pensado em fazer isso até agora. Então, esse é um dos frutos do Transparência Hackden. Mas o principal que surgiu dali foi uma comunidade de pessoas com interesse em pensar todas as questões das quais a gente está falando aqui. E essa comunidade hoje se encontra num grupo de e-mail simples assim a gente se fala pelo Twitter a gente está aqui na Campus Party lançando um projeto até já vou falar disso daqui a pouco mas respondendo essa pergunta com esse olhar de sociedade vindo dessa comunidade que eu venho agora como governos hierárquicos podem atuar na rede e incorporar colaboração e participação nos processos eu só tenho uma coisa para falar para vocês a gente quer dados governamentais abertos é isso que a gente quer é isso que a gente precisa eu quero que a informação governamental venha para a rede de forma estruturada eu quero que esses dados sejam primários então que eu possa saber que eles não foram editados porque isso hoje interessa menos para mim porque eu tenho as possibilidades da rede para fazer a minha própria edição eu quero que eles sejam legíveis por máquina então pouco me interessa um compêndio das informações do portal de transparência que aliás é um portal muito avançado em relação a isso me interessa que eu possa processar essas informações na minha máquina e criar aplicativos que fazem cruzamentos disso com diversas outras informações eu principalmente eu quero que esses formatos não estejam protegidos por nenhuma licença porque se eu precisar comprar um software proprietário para acessar uma informação que é pública imagina isso não faz o menor sentido e eu quero que eles sejam atualizados até o ponto que eles ainda sirvam para alguma coisa porque na verdade um dos projetos que a gente queria fazer era o mapa da EJA a gente precisava de uma lista de escolas que serviam a educação de jovens e adultos no Brasil a lista disponível é de 2005 então na verdade tem bastante adulto que já até se formou de 2005 até agora já poderia ter se formado e não porque não tem às vezes acesso a essa informação então a gente precisa desses dados atualizados e e o pedido é esse é isso que a gente quer para a gente poder fazer parte desse processo como a gente acha que faz mais sentido criando possibilidade de transformação e tudo que tem surgido até agora é muito bacana a rede do cultura digital BR é super bacana a gente atua lá a gente quer participar cada vez mais mas Murilo uma coisa que eu queria falar para você que a gente quer do ministério é uma API do Salic o Salic é a base de dados que tem os serviços de na verdade quem recebeu projetos aprovados para receberem apoio pela lei Rouanet e assim a gente até por intermédio do próprio Murilo já trabalhou com um dump dessa base a gente tem uma partezinha dessa base que foi dada na nossa mão para a gente fazer algum hacking e tal mas não é bem isso que a gente quer sabe a gente quer um serviço eletrônico para o meu aplicativo conversar com a sua base e assim a gente poder saber quais são os projetos que estão recebendo apoio do meu país projetos culturais para eu poder participar para eu poder fiscalizá-los para eu poder saber se eles me interessam para eu poder colocar um quiz na internet você acha que esse projeto faz sentido estar aqui ou não minimamente para eu poder saber se o que está lá é mais coisa parecida com o CD da Ivete Sangalo ou com a Campus Party ou com o Fórum de Cultura Digital então eu vejo o símbolo da Lei Rouanet em tudo hoje por quê? o que é que está lá afinal? e é muito bom que seja assim tomara que esteja em tudo mesmo mas eu quero ver e aí eu queria encaminhar essa para você também a gente quer a peida isso ali aqui mas a gente pode construir isso na sociedade a gente só precisa do acesso e é para falar para terminar aqui na Campus a gente o pessoal do Transparência Hack Day a gente veio para cá especificamente para falar lançar um projeto eu vou ter que falar muito brevemente dele para vocês que não dá tempo ele se chama Grid Público é um projeto que tem a ver com criar uma infraestrutura compartilhada para projetos como esse projetos que tem o interesse de todos nós então em vez de eu comprar um supercomputador que processa isso que processa informação pública cada um que está aqui dá uma partezinha do processamento ocioso do seu computador e a gente monta essa super máquina virtual e a partir daí a base do Selic pode estar lá e eu posso criar um aplicativo nessa infraestrutura que é remota e escalável quem quiser saber mais a gente está aqui na Campus Party até o final estou acampada aqui é só a gente vai ter o maior prazer de contar e explicar mas além do Grid hoje a gente resolveu que a gente queria sair daqui com dois microprojetos realizados então eu queria agora fazer para vocês um convite de atuação nisso um deles a gente pediu para o pessoal do Cultura Digital BR e conseguiu a base de dados que tem todos os posts e comentários sobre o marco civil então esse processo colaborativo que rolou em torno do marco civil gerou toda essa produção na rede e me preocupa saber que esse processo colaborativo tão rico que a gente criou ali vai culminar num ponto em que tem um ator central que vai consolidar todas essas informações e eu não sei como poderia ser diferente acho que é bastante legítimo que seja assim mas eu também quero atuar e eu acho que a gente podia pegar esses comentários e pegar esses textos e fazer diversas visualizações para entender fluxos de tendências quem comentou mais quem comentou menos fazer aquelas árvores de palavras que ligam o texto inicial com o texto final e saber se o pensamento da rede realmente se refletiu ali e a gente está com essa base na mão porque o pessoal do Cultura Digital cedeu eu estou com ela aqui no meu pendrive e a gente quer fazer sair da Campus Party com um projeto que olhe para isso que a gente ainda não sabe muito bem o que é e tem uma segunda coisa que veio para cá para a Campus Party para conversar com a gente por conta do GRID o pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará e eles cederam todas as bases de dados no portal de transparência que eles têm e a gente acha que isso pode servir para criar um projeto de crowdsourcing em que a gente coloque as pessoas para olharem para essas informações de despesa orçamentária e minimamente falarem se aquilo faz sentido ou não se aquilo precisa ser olhado de um jeito diferente ou não uma interface simples com botões acho que resolveria isso então são essas duas coisas que a gente quer fazer aqui na Campus para fazer isso a gente vai se encontrar amanhã ali do lado do stand da TV Cultura à direita dele tem uma bancada meio que reservada do GRID público a gente marcou o encontro lá as duas horas para conversar sobre essas duas ideias entender o que a gente pode fazer com elas antes da Campus acabar e eu queria convidar vocês para participarem disso é mais ou menos isso obrigada obrigada a vocês desculpa a chatice do horário a gente tem que ficar controlando e eu queria abrir para perguntas e considerações meu nome é Guilherme Almeida eu sou do Ministério da Justiça eu sou responsável pelo projeto Marco Civil e eu queria agradecer e pedir que façam e fazer um pequeno depoimento e reforçar esse convite o depoimento que eu ia falar é nós já fomos hackeados e isso foi ótimo isso foi muito bom isso nos ajudou muito eu agradeço aqui pessoalmente ao Leandro vocês conhecem o Marco Civil o processo de debate para a construção de um projeto de lei que afirme direitos na internet e talvez a mais exemplar manifestação que nós tivemos foi a do Partido Pirata porque enquanto indivíduos postaram suas ideias isoladamente associações e entidades se reuniram internamente para elaborar seus comentários e apresentaram ao final o Partido Pirata simplesmente pirateou o site hackeou o site de uma forma brilhante o texto é público a produção governamental e portanto de livre cópia eles simplesmente pegaram a lógica da discussão e os textos da discussão e falaram vamos debater aqui nesse espaço em paralelo nosso do Partido Pirata o que o Partido Pirata pensa disso e vamos consolidar nessa plataforma aqui com o plugin de GRASS e vamos depois organizar nossas estruturas no texto WIC fizeram isso debateram internamente chegaram a conclusões devolveram as conclusões no marco civil e era talvez a única manifestação coletiva na qual você tinha o código do debate aberto e transparente para quem quisesse acessar e com um detalhe que me deu como gestor público vontade de piratear o Partido Pirata que a plataforma do Partido Pirata era mais bonita mais elegante mais flexível porque está aqui o Zé Murilo que sabe muito bem como funciona das dificuldades que a gente tem como gestor público de administrar tecnologia de informação seja por um lag tecnológico seja pela dificuldade de contratação de pessoal seja por uma necessidade intrínseca de segurança da administração pública seja por mil amarras do direito administrativo então a flexibilidade que se teve e a gente teve que inventar formas legais e flexíveis para colocar o marco civil no ar eu acho que esse hack que o processo serviu teve do Partido Pirata foi exemplar e eu peço sim façam mais e mais hacks eu acho que o processo tem que ser aberto transparente me contem e contem com o meu apoio para iniciativas nesse sentido a ideia é essa e eu acho que assim e ainda pelo Ministério da Justiça o que eu tenho a dizer é o seguinte esse processo de construção colaborativa do marco civil é um laboratório é um processo experimental bastante as pressas por conta de um ano eleitoral de um cronograma que você precisa chegar a uma conclusão num prazo hábil para que isso tenha alguma validade prática e que é o primeiro passo de um caminho que eu desejo que seja inevitável que é o caminho de que o processo de participação política seja 2.0 e que a construção parta de princípios e dados e padrões abertos eu peço a vocês a participação ativa nessa segunda fase seja nessa nessa fase de intervalo entre o primeiro e o segundo tempo para ajudar a triar dados seja sobretudo na fase de discutir ampla aberta física e virtualmente o texto de lei que virá a ser proposto e digo mais talvez valha trazer programaticamente para parte de diretrizes de governo alguns desses valores eu acho que se a gente estiver apontando como diretrizes de governo temas como participação popular por meios eletrônicos ou estruturação de dados abertos de forma a serem legisos por máquina ou outras iniciativas que a redação quem atua aqui pode às vezes redigir melhor e aí a ideia de fazer um processo de fraudsourcing foi justamente esse não são dois ou três iluminados mágicos na sala de justiça que vão fazer um processo de lei sobre a internet que afeta todos quanto mais pessoas olharem e revisarem maior a chance de a gente chegar a uma coisa que seja harmônica que seja coerente e que tenha menos furos a ideia também de evitar bugs na lei então por favor façam um processo de hacking e já dando uma outra dica de hacking grande parte dos dados públicos ou daquilo que é formalizado pelo governo seja para Ruanê seja por licitação seja contratação de pessoal seja aumento de salário seja o que for é publicada nos diários oficiais que nem sempre são abertos e que são estruturados segundo uma lógica própria usar esse potencial de transformar assim é necessário sempre lutar para que os dados venham prontos mas saber que existem inúmeros dados colocados e que eles podem com alguma inteligência no processo ser coletados e compilados e que tem uma validade oficial aí incomparável pode ser um caminho ou literalmente mais um hack nesse processo de hacking porque os dados às vezes já estão lá vai precisar mesmo porque eles estão em pdf que é a pior possibilidade possível de usar informação estruturada quando eu era advogado eu cheguei a escrever um artigo uma vez criticando que os dados eram em pdf e às vezes não copiados e protegidos mas eu acho que parte do processo passa também por ali meu pedido é hackeiem sim hackeiem mais o site do Marco Civil consulta participem e estou aqui à disposição para a gente debater mais se quiser e estou aí na campo por mais algum tempo para ouvir vocês alguém mais considerações perguntas só queria pedir mesmo para a gente abrir um debate entre as pessoas e a gente conversar chamar a mesa para responder perguntas outras pessoas mais do que talvez a gente expor coisas que já foram expostas pela mesa tá obrigado é eu me pergunto eu me pergunto se o maior obstáculo está rolando um feedback aqui é que o nao está ali então beleza é se há que o maior empecilho a governança aberta digamos participação geral é um espaço é um espaço endossado pelo governo meio que o que vocês já criaram um espaço digamos endossado pelo governo mas também meio informal porque eu acho que na prática muitas vezes o governo tem o pé atrás de abrir os dados e digamos o jogo com o público por medo de ser associado a posições talvez extremas ou piadas ou sacanagem enfim a participação popular digamos é diferente da oficial então parte do problema é uma coisa técnica é uma coisa de standard é uma coisa que está sendo gerado o consenso e isso eu acho que vai ser liquidado rapidinho vamos combinar que daqui a um ano ou dois os standards vão evoluir o consenso todo está se voltando para isso agora eu acho que é uma questão mais sociológica na verdade eu acho que a abertura política do governo em qualquer país é mais uma coisa assim e não quero me identificar com a zona que é e é uma maravilhosa zona vamos combinar é a cultura geral não é para ser retinho e perfeitinho vai ser solução e erro vai ser bosta e genialidade o governo não quer se aliar com a bosta então não sei o espaço que vocês tem ainda não entrei estou muito curioso para ver como é mas acho que deve ser um passo gigantesco a frente porque permite o governo abrir o espaço não é totalmente oficial ou é? é? aí não sei bom o espaço é oficial ele é proposto para construção colaborativa de políticas públicas essa é a ideia é a missão dele agora obviamente como o próprio Guilherme colocou em todos esses processos que estão iniciando nós estamos falando de um laboratório nós estamos falando de um projeto experimental onde de alguma forma nós temos alguma licença ou talvez uma licença maior ainda de cometer alguns erros de fazer alguns recuos estratégicos de avançar novamente ou seja mais nesse sentido não de não ser oficial mas de ser algo experimental e reconhecido como tal eu vejo que na outra perspectiva assim sobre a adoção disso sobre isso se tornar uma coisa que acontece no governo como um todo eu costumo dizer que no Ministério da Cultura a gente tem uma licença poética ou seja de que as vezes as coisas que a gente está fazendo as vezes não são levadas tão a sério digamos assim e aí as vezes passam como estrategicamente invisíveis num processo que se fosse reconhecido pela visão central de governo eles não seriam permitidos é alguma coisa do que a gente estava conversando na hora do almoço sobre o que acontece nos Estados Unidos e parece que lá existe uma sensibilidade muito maior a questão dessa abertura do que o governo pode proporcionar em processos colaborativos abertos como esse então acho realmente que a gente tem e a gente teve no Ministério da Cultura principalmente com a gestão Gil uma cunha estratégica para introduzir esses elementos de uma forma mais arrojada e aí o pessoal falava ah isso é coisa lá do pessoal do Ministério do Gil ah beleza então vamos lá e aí um pouco nesse nível e graças a Deus que foi assim porque isso realmente revolucionou não só o Ministério da Cultura mas de alguma forma a gente introduziu um DNAzinho de inovação que por exemplo contaminou o Ministério da Justiça a ponto de a gente se juntar no processo do marco civil e vem contaminando outras áreas do Ministério do Governo Federal como um todo que são coisas que a gente vai sentir eu acredito em 2010 nós vamos sentir de uma forma muito mais intensa eu não sei se eu queria não responder mas conversar um pouco com essa colocação que você fez contando dois casos interessantes que aconteceram na nossa experiência de trabalhar em rede os dois colocam de alguma forma a lógica hierárquica a tradição de como é que o governo trabalha em cheque duas coisas bem singelas num grupo de discussão que tem na nossa rede sobre microcrédito o governo do estado lançou uma premiação pelo desempenho do agente de crédito no interior quem conseguiu oferecer mais crédito para a pequena empresa tinha lá um prêmio e tudo mais e soltou um critério para isso na rede deles eles começaram a criticar alguns dos critérios isso é injusto isso é justo isso não é justo não sei o que lá qual foi a reação do gestor tradicional ele olhou aquilo e falou meu Deus do céu meu emprego está em jogo porque estão me colocando em cheque então ele reagiu dizendo vocês não podem fazer isso e nós não nós podemos fazer é importante que quem é vítima da política de alguma forma quem é o beneficiário dela ou quem trabalha por ela possa ter um espaço para poder dizer o que está achando e não pode ter crime de opinião não é porque ele falou que ele acha que está errado a decisão do gestor que ele vai ser penalizado por isso as pessoas têm que entender que isso não é contra ninguém é a favor aliás se você souber trabalhar com esse mecanismo e saber ouvir e formular de acordo com o que vem fica muito mais redondo tem uma sabedorinha e você acerta mais ouvindo as pessoas e eu acho que esse momento nosso permite que isso aconteça de um jeito mais interessante e inteligente então esse é um caso o outro caso é por exemplo uma coisa tradicional o governo compra por uma lei complexa o companheiro do Ministério de Justiça conhece bem isso 8666 é uma lei que para comprar inovação e comprar inteligência é um negócio que sabe se você não é doutor em direito constitucional pela USP não dá para você contratar o cara por notória especialização nesse ambiente que nós estamos em cada mesa tem uma pessoa especializada e melhor do que alguém que tenha uma titulação formal por exemplo como é que você faz? você tem uma lógica tradicional estabelecida aqui toda encastelada que nos impede enquanto gestor público mesmo mais progressistas vamos dizer assim de tomar uma atitude mais avançada como é que você faz isso? é muito complicado nós fizemos uma brincadeira agora com o crowdsourcing que foi o CEPAM lança anualmente um informativo o que é isso? é um conjunto de telefones úteis para o vereador para o prefeito para o deputado estadual para o político em geral e para quem interessa nas questões municipais tem lá o telefone do presidente Lula até o telefone do prefeito da cidade de Borá que é uns 900 habitantes do estado de São Paulo telefones úteis para políticos é uma coisa institucional do CEPAM nós quisemos queremos colocar isso aqui dentro fazer um app para facilitar a vida e também uma coisa para Nokia e outros telefones como é que compra esse negócio? eu teria de fazer um termo de referência e dizer como é que eu quero hierarquia coisa complexa para caramba que às vezes eu não tenho na minha instituição alguém que saiba fazer esse trabalho nós lançamos esse desafio na rede e conseguimos pessoas que de forma colaborativa nos ofereceram estrutura de app uma coisa muito interessante como é que o governo vai reagir a essas modificações vai ter que mudar o processo legislativo o processo legal para poder aceitar esses mecanismos como forma correta hábil e inteligente de ter conhecimento disperso por aí de um jeito mais rápido e econômico é uma coisa que precisa ser enfrentada como a lei vai fazer isso não sei mas é uma coisa fundamental que aconteça então eu acho que nós estamos só para terminar desculpa não vou me alongar mais nós estamos diante de um momento em que esse movimento vai colocar em crise o governo tradicional os governos que não tiverem medo desse processo e souberem ser abertos e aproveitar a oportunidade para poder avançar vão conseguir prosperar aqueles que relutarem a isso e colocarem uma barreira de impedimento para essa relação vão quebrar a cara na minha opinião eu só queria dialogar com essa intervenção também que a gente tem bastante de fato para caminhar em direção às finalidades se você pensar o que o CEPAM faz por exemplo é um trabalho fantástico porque se você pensar bem política pública é mal baseada em dados hoje as decisões políticas a gente está pedindo para liberarem dados para a gente o que o próprio acesso a dados dentro do governo para basear a política pública é raro escasso e feito mal e parcamente então a gente tem se você pensar em finalidades em ter políticas públicas melhores por exemplo a gente tem muito que caminhar mas não é só isso porque tem uma coisa que o Sérgio Amadeu fala que eu acho que é super interessante nessa história que democracia não é fim democracia é processo então se você pensar a gente não está andando um caminho um caminho sem cor para chegar numa democracia todas essas tentativas e erros e essas cabeçadas e essas grandes glórias e coisas sensacionais que a gente cria e inventa é o que colocam a gente dentro de uma democracia todo dia então esse caminho não é tão longo assim se você pensar ele tem que acontecer agora não tem não há muito tempo para esperar e não há e principalmente dentro dele você estava falando da diferença do posicionamento oficial e do posicionamento mais engraçadinho e tal a gente teve bastante chance de ver isso por conta da história do clone do blog do Planalto que foi uma ação da esfera também e aí muita gente falou de não ser legal porque os comentários sei lá mandam lula merda essas coisas assim e a gente tem 20 anos de tradição democrática no Brasil as pessoas ainda comentam na rede como se elas estivessem assistindo pela televisão é uma nova mídia é um novo processo e principalmente tudo isso no tom que vier vale muito a pena porque processualmente valida que a gente está numa democracia então não tem como ser diferente na linguagem que vier no tom que vier e na recepção que tiver por qualquer órgão do governo então era mais ou menos isso que eu queria acrescentar para dialogar com essa intervenção só colocar alguns pontos também primeiro só agradecer o elogio do Guilherme mas na verdade assim nem é necessário elogio porque na verdade essa é a nossa maneira de fazer política eu penso que esse é o caminho e sempre vai ser assim que a gente vai trabalhar a gente está no caso do Partido Pirata esperando ansiosamente que o Ministério da Cultura libere o projeto de lei de reforma do direito autoral para fazer a mesma coisa certo? para também criar uma plataforma e discutir que esse é um tema que ainda mais diretamente é um tema que a gente vem trabalhando e assim que sair certamente haverá uma plataforma interna da Batida do Pirata discutindo a reforma do direito autoral e assim que a gente quer fazer com todos os outros projetos eu durante a conferência de comunicação que a gente se encontrou lá daquele GT de internet que foi o pior de toda a Confecon o que deu mais trabalho para a gente lá eu peguei o que vai ter a discussão aqui amanhã o projeto do plano nacional de banda larga do Ministério das Comunicações que é um projeto enorme que a gente não conseguiu ele ainda num formato que a gente consiga trabalhar e portar ele para uma plataforma eu estou tentando isso lá no Minicom ainda certo? para a gente tentar fazer uma coisa parecida porque também é um projeto cheio de itens que convém vários pontos de discussão só queria comentar fazer um comentário sobre o comentário da Daniela se você ler no site da Batida do Pirata eu vou aqui não vou nem falar minha opinião vou simplesmente ler o que a gente coloca lá tem um FAQ no site que diz por que partido? aí o nosso FAQ diz o seguinte não é nossa preocupação ser um partido nosso objetivo é defender o compartilhamento da sociedade se for necessário agir como partido assim faremos a ideia é justamente formar um antipartido buscamos a participação de todos e não apenas de uma parte parte entre aspas e de forma não hierárquica e participativa desse modo a construção de um partido oficial pode servir justamente como um dos instrumentos para a superação da condição de intermediário político e a realização dessas práticas de democracia participativa aí tem mais quem quiser saber mais leia o FAQ do partido pirata mas é um pouco na linha do que você falou na verdade a gente também está trabalhando na linha de não ser um partido tradicional e sim de ser um antipartido certo? um partido tradicional hoje ele não cria uma plataforma online certo? para debater sua posição e tirar o posicionamento oficial certo? é uma prática que não é uma prática clássica de nenhum partido então já é uma prática diferente a própria discussão nossa de como vai ser o processo deliberativo do partido pirata é uma discussão que está longa né? está longa não é tão simples justamente por isso porque a gente não quer ser igual a todos a gente não quer ser igual a todos tem o diretório municipal o diretório estadual o cara que é o diretório municipal não volta para o nacional gente é cada uma que não é uma pior que a outra né? então essas pérolas aí a gente pula eu queria só enfatizar uma coisa que a Daniela falou sobre essa questão de formatos abertos é um tema que acabou não sendo muito comentado aqui na Campus Party mas sempre convém é recuperar que é o formatos abertos né? você pode simplesmente dizer olha a planilha com todos os dados do IBGE de 2009 está lá disponível só que você coloca no XLS cheio de macros do Office 2007 que só quem tem Office 2007 vai conseguir depurar aqueles dados portanto quem por exemplo é um usuário ou um cidadão que não se dispôs a pagar ou piratear se preferirem um software o Microsoft Office não tem acesso àqueles dados acho que além de ele estar para ele estar acessível é importante que ele esteja em um formato aberto e o formato aberto mais usual que a gente tem trabalhado é as variações do ODF né? que é o ODT para texto ODT para apresentações planilhas e é um formato mais interessante em especial mais interessante do que o PDF tem muito governo e aí você entra sobretudo diários oficiais que o Guilherme falou que fala não meu diário oficial está à disposição em PDF pois é as resoluções da Confecon a Conferência Nacional de Comunicação está em um maldito de um PDF que você não consegue fazer nem busca nele certo? e eu tenho lá 80 resoluções de software livre que eu preciso sistematizar para fazer um relatório do Partido Pirata que eles estão me cobrando até hoje lá da atuação da Confecon e eu não consigo fazer porque a pinóia das resoluções não está em formato aberto certo? então esse que eu ponto é aquela falsa transparência parece que está disponível mas na prática não vai estar você quer trabalhar em cima do dado você não consegue então PDF desculpa não é um formato aberto isso é uma coisa bem clara PDF não é formato aberto é um formato que é legível a qualquer um mas ele não é aberto formato aberto é aquele que você consegue destrinchar ele como quiser e o ODF quem tiver interesse quiser procurar acho que o Jomar vai dar uma palestra lá no software livre amanhã ou depois é um formato que ele é interessante porque assim você pode abrir ele no seu BR Office no Microsoft Office qualquer programa editor de texto mas você também consegue se você renomeia o arquivo ODF para .zip ele se transforma em uma série de arquivos XML que você consegue depurar ele e pegar o dado que você quer da maneira que você quiser e você pode programar um script em cima do ODF para trabalhar aqueles dados então é um formato que ele é assim perna aberta para fazer o que você quiser em relação a debulação de dados então acho que uma coisa que deve ser mais enfatizada é complicado você fazer uma campanha em prol de um formato específico mas o problema é que quando você fala de formato aberto ponto você abre para diferentes interpretações e o PDF é considerado um formato aberto porque a explicação dele é uma norma da ISO mas é um formato aberto mas não é tão acessível então o formato tem que ser aberto e acessível e hoje o único formato que ele pode ser entendido como 100% aberto 100% acessível é o ODF então só gostaria de enfatizar um pouco isso que é um ponto importante quando você fala também de transparentes de dados nos governos é justamente por causa desse seu fac que eu abro a porta da casa de cultura digital para vocês fazerem reunião mas eu não assino a petição para vocês virarem um partido e só para completar para quem quiser saber mais de dados governamentais abertos você disse que não se falou aqui na Campus Party eu acho que é meio dia na sexta-feira na área de software livre vai ter uma discussão disso com o W3C e com o Pedro Marco que trabalha comigo na esfera então para quem quiser saber mais vai ter Eu só queria complementar pegando o comentário da Daniela sobre como a gente vocês solicitaram para a gente aquele dump do banco de dados do Salik ou seja, era a véspera de um Transparency Hack Day e foi o que a gente conseguiu mas eu queria dizer aqui que o Ministério da Cultura é completamente aderente não só a essa disponibilização transparente em formatos abertos mas do uso de APIs abertas diretamente plugáveis no banco de dados nós já estamos querendo passar para esse ponto ou seja, não é questão de estar pegando informações do banco e publicando seja lá como for é plugando o próprio banco em aplicações e serviços que podem ser criados aí a partir de quem quiser da sociedade civil criar novas visualizações desses dados e nós estamos quer dizer, o Ministério da Cultura novamente aproveitando a licença poética nós estamos dando esse primeiro passo o Salik é o foco disso nós estamos em conversa com o pessoal do W3C para saber como é que isso já se torna em uma API desenvolver isso diretamente e também novamente servir como um exemplo dentro do governo ou seja, puxar o carro de um movimento que pode ser contagiante na esplanada ali então essa é a nossa ideia em relação a Open Data está desligado aqui dentro Alô, Leandro eu concordo eu concordo perfeitamente com o que você falou eu só queria fazer uma observação que de alguma maneira uma planilha eu sou dinossauro o suficiente para poder até dizer que houve um tempo que o senhor Bill Gates era revolucionário em 1977 e diria que está em está em numa planilha pode ser igualmente fechado está em em ODF porque porque office BR office Open office pode ter macros também eu acho que ASCII é ótimo XML é ótimo a gente tem que intensificar a técnica da discussão e vocês estão fazendo isso quando militam fazendo programas né e e hackeando o projeto e sair fora dessa dicotomia Open XML ODF isso não interessa o que interessa são os vocabulários é o significado ODF é sintaxe é o que interessa não é a briga com a Microsoft o que interessa é a Receita Federal expor na internet qual é o vocabulário da declaração do imposto de renda o que interessa é definir é dizer qual é o vocabulário não interessa eu posso usar Open XML eu paguei em 5 prestações meu office Microsoft Office e posso baixar o BR office ok essa não é a briga a briga é qual é o significado deixa eu ver o que é o tal data gov o k lá na Inglaterra está fazendo coisas maravilhosas tem um sujeito no twitter arroba ito o cara pegou um mundo de software e foi lá e fez um mashup maravilhoso o Wagner estava falando o que interessa é o que a gente faz com os dados a sintaxe já era já está resolvido então eu acho que não vale a pena gastar porque essa é uma outra discussão o ping o tal do e ping só fala de infraestrutura os caras ficam falando de linux linux software livre a gente perdeu um tempão numa guerra que não é a nossa a nossa é o que os dados queremos os dados abertos para grudar um no outro essa história da indústria é um problema da indústria de e eu falo isso estou nesse negócio há 35 anos não interessa a hora que eu acabou de comprar a SAM o moço lá do MySQL primeiro vender bom não vou me estender mas é assim isso é uma longa conversa agora uma atividade de transparência hackear o governo é fazer os dados aparecerem é mostrá-los de uma maneira inteligente interessante e para isso precisa abrir os significados a receita e uma série de serviços do governo são completamente fechados som então eu concordo plenamente com o que você falou e acho que todo mundo aqui que já entrou numa repartição pública sabe que existem lugares que os documentos eles nem estão em formatos digitais então o acesso a esses dados não depende exclusivamente realmente do formato em que eles estejam porque se você abrir a porta de onde estão esses documentos e você passá-los por formato digital ou não você está tendo acesso a eles então realmente o mais importante é fazer com que as pessoas consigam chegar a esses documentos e achei legal essa colocação que você fez para tirar um pouco o foco necessariamente ou exclusivamente do formato em que estejam ou não esses dados mas sim do acesso a esses dados eu esqueci de dar um exemplo quer ver o que a gente dizia que está batendo forte as URIs esse comitê do Data Gov UK uma das coisas que eles discutem é quão significativas tem que ser as URIs será que tudo tem que ser co-co-co-co-co ponto sp.gov ponto br será que não era melhor onde encontrar um posto de saúde para sua mãe ponto gov ou seja estou dando um exemplo ridículo assim mas isso não é se você ver lá em um dos slides que o Wagner apresentou está o que o W3C fala que é JavaScript REST está lá é aquilo lá então ok acesso acesso via web URI está tudo lá no HTTP e no HTML alguns dos caras do Dava Data Gov UK estão no Twitter a maior parte deles tem uma mulher maravilhosa chamada Jenny Tennyson é uma super guru de XML foi lendo ela que eu descobri aliás olha o Twitter o capitalismo americano maravilhoso nunca aprendi tanto na minha vida a gente os caras falam de educação à distância em vez de fazer um site que qualquer um entre e ensina o outro não a gente tem que usar um site americano porque a gente está discutindo se é o ODF ou é o Open XML a URL para acertar não sei o que é é um número é bom eu já disse então é a tal da Jenny Tennyson ela mostra lá o senhor Timbersley ela uma série de outros gurus os caras reuniram no Data UK GOV GOV UK para descobrir como é que iam ser as UREs a gente não tem isso no Brasil a gente tem os caras desculpem vou ser radical agora os caras do Serpro mais os caras da Cancha mais os caras do Banco do Brasil mais um monte de caras e esses caras definem o tal do E-Ping aí põe lá os caras os ministros todos para definir cadê os big shots os bacanudos eu vou apresentação aqui no Bar Camp o professor Michael Stanton da PUC-BR por que não chama esse cara para fazer as UREs por que não chama o professor ou seja por que a gente não usa a inteligência que tem no Brasil tem um pedaço que é o Brasil burocrático e tem outro pedaço que são os criativos mas a gente só pode ser criativo em música em samba a gente não pode ser criativo em TI é só uma provocação alô é o seguinte para mim você falou grego porque eu não entendo nada das minhas letras não tenho nenhum problema de dizer isso aqui mas você falou uma coisa muito importante duas primeiro como é que a gente coloca a dimensão do cidadão na dinâmica da informação isso é isso é demais eu acho que esse é o foco principal as coisas tem que ter nome de acordo com o que as pessoas sabem que ela chama e não aquilo que o governo é um monte de letra tipo o que significa isso para você nada é um negócio legal essas letras aqui que tem por trás agora devia ter um nome mais objetivo e direto esse negócio é muito interessante você falou a segunda coisa é que aí dividindo um pouco com meus companheiros de governo aqui que não são do governo do estado mas do governo federal é que mesmo para a gente ter as informações dos outros ministérios ou outras secretarias é um universo paralelo o governo não conseguiu se entender e eu falo isso eu sou do governo não tem problema nenhum de dizer isso internamente nós estamos tentando superar ainda o problema de interconexão interna porque nós estamos montados em corporações de data centers gigantes preocupadas treinadas para trabalhar com grandes equipamentos com plataformas gigantescas mas que não tem noção de usabilidade nenhuma estão preocupados em ser detentores das informações para eles guardarem seus empregos esse é o problema a Prodesp é isso a Prodan é isso o Serpra é isso o DataSus é isso todos os caras são isso é muito difícil tem gente boa lá detém a gente disposta a modificar tem vários companheiros trabalhando para tentar inverter essa lógica não é fácil não é fácil são 30, 40 anos de trabalho se fechando segundo a informação que você falou essa cabeça que o governo tem que ter informação estratégica guardada porque isso aí vai ser decisivo para alguma coisa é balela fora as informações do cidadão essas sim tem que ser protegidas essas não podem vazar de forma nenhuma isso tem que estar defendido eu acho que isso é uma bandeira do partido pirata muito interessante a preservação da intimidade nós estamos num mundo em que é legal a sua intimidade ser aberta acho que nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre esse processo eu acho que isso é fundamental o governo preservar de resto a informação é pública ela tem que estar aberta mesmo agora para chegar nisso é muito difícil é um processo demorado não é pela discussão de qual é a minha linguagem ou não as pessoas não entendem isso que nós estamos conversando aqui elas tem que se abrir para entender essa dinâmica elas estão acostumadas a ser treinadas para poder fazer um negócio hierarquizado vertical eu sou o presidente da fundação que eu sou o presidente da fundação eu tenho que seguir um protocolo se eu usar tênis e usar essa camisa é uma coisa estranha é estranha as pessoas me acham estranho mas é isso agora então acho que devagar vai ter essa alteração o governo está em choque essa que é a expressão vou pegar o gancho aqui só do Felipe só complementando rapidinho a questão do governo de como ele trabalha essas questões dentro do governo e eu vou só trazer mais uma informação mais um elemento que é a questão dos profissionais de TI dentro das instituições ou seja da dificuldade às vezes que é de você lidar com essas pessoas que são digamos designadas para tratar desses assuntos geralmente são engenheiros muito focados no seu trabalho mas que no momento em que a tecnologia começa a transbordar para a nossa vida diária para tudo que a gente está fazendo fica uma dificuldade de tradução entre o que está acontecendo no dia a dia da instituição como um todo e esses funcionários de TI que parecem cada vez mais centrados em si mesmos seus próprios jargões na sua própria lógica então como a gente entrou no conceito de cultura digital a ideia foi um pouco bagunçar esse negócio e remete um pouco ao que eu falei aqui na minha apresentação que o jeito de você fazer a instituição cair na real em relação ao que está acontecendo no mundo digital é fazer eles usarem as ferramentas digitais que hoje em dia são cada vez mais fáceis mais apropriadas pela pessoa comum sem a intermediação do técnico para os técnicos isso é o fim do mundo porque eles estão vendo o poder que eles têm dentro das instituições de alguma forma desaparecendo saindo caindo pelas mãos mas de alguma forma é o caminho o caminho da modernidade da vanguarda de tudo isso que a gente está fazendo aqui então essa revolução ela tem que acontecer também é meio implodir os setores de TI para que eles possam se abrir para as necessidades para as demandas que estão acontecendo no dia a dia então é só uma palinha o que o Murilo falou me dá uma deixa com um assunto que eu já falo há bastante tempo também um pouco a ver com universidade mas também a ver com empresas que é assim você coloca aí quando surgiu o Orkut quando começou a surgir redes sociais essas coisas até então inúteis que só tomam tempo dos funcionários e alunos era o diretor de TI que virava não gostava e falava vou bloquear isso e para você reverter essa ordem do diretor de TI meu eu fui reitor de universidade N vezes foi quase que uma briga de DCE na universidade para liberar o Orkut nos laboratórios certo? porque gente não tem sentido ser bloqueado mas até explicar e aí você vai no reitor aí o reitor pergunta para o professor que é mais conservador é uma coisa complicadíssima eu infelizmente até por estar numa associação e acabar visitando diferentes universidades eu pego situações as mais esdrúxulas possíveis sou uma associação de educação à distância o meu polo eu sempre pego as melhores o meu polo é o polo de Jandira que é o município da grande São Paulo os polos da UAB que é a Universidade Aberta do Brasil que é o sistema de educação à distância do governo federal eles são geridos pela prefeitura da cidade então na maioria dos casos o polo usa a rede de internet da prefeitura da cidade igual o posto de saúde igual as escolas igual as repartições e portanto nós alunos somos obrigados a estar sob as regras internas das prefeituras e o prefeito de Jandira determinou que era proibido MSN Getalk Twitter Orkut Facebook e o que mais você pensasse e aí os alunos de educação à distância que iam no polo fazer trabalho não tinha como se comunicar porque Getalk tudo era bloqueado aí eu chegava pra coordenadora do polo dizendo a coordenadora tem que liberar ela fala olha você desculpa mas isso é a morte do prefeito então eu e o aluno não bastou mais falar com o reitor eu tive que até o prefeito pra ele falar pro diretor de TI municipal secretário sei lá pra liberar e criar uma área diferente pros alunos da UAB é um cúmulo absurdo mas isso acontece corriqueiramente é uma coisa que eu tenho até fez essa questão na coletiva de empresas da Campus Party que assim a gente espera que com os anos de edições de Campus Party acontecendo esse preconceito com as redes sociais diminua mas eu vou te dizer que o ritmo que ele vem diminuindo ele é mais lento do que deveria até ao ponto de que eu tenho uma instituição de educação à distância não vou lembrar o nome agora que na página dela a gente gravou isso a gente gravou esse vídeo do computador tá lá siga-nos no Twitter aí se você estiver dentro da instituição e clicar o Twitter tá bloqueado então é esse é esse ponto que você vê você pode você tem pessoas de vanguarda vamos dizer assim na comunicação por exemplo mas ainda na gestão lá na área de TI e tal você ainda tá no século passado né e meu como é que você vai querer fazer governança na 2.0 certo se você não consegue usar o mínimo de interação que é uma rede social dessas gerais como o Orkut Facebook oferece é uma coisa complicadíssima tem uma rede que eu utilizo que é o Ning o Ning ele é um serviço onde você cria uma rede social né você pode criar o seu Orkut vamos dizer assim né e um dos sites que eu trabalho na evolução dele a gente viu que era mais interessante em vez de ele simplesmente ser um portal comentário é muito mais interessante que ele virasse uma rede social né uma palada forte uma rede de baladeiros né mas que ele virasse uma rede social e aí a gente tá usando essa plataforma que é o Ning não é uma plataforma aberta eu gostaria que fosse não é totalmente software livre mas ela é muito interessante espero que não descubram tão cedo porque já já o Ning vai ser bloqueado tão bem né então que não nos ouçam mas é bem isso que o Murilo falou né essa cabra de paradigmas que é uma coisa que é difícil de ocorrer o Belia quer falar se você me permitiu só pegar uma carolinha do que ele falou aqui porque falou do Ning então eu quero só noticiar na rede sim tem um Ning Challenge tem um desafio pagando prêmio em dinheiro em três áreas empreendedorismo gestão pública e meio ambiente vocês estão convidados a nos ajudar a estruturar plataformas e redes sociais em Ning pra poder ajudar as cidades do interior do estado de São Paulo e quem sabe do Brasil usando esse trabalho era só pra aproveitar essa propagandazinha som som então Shemali quero fazer uma observação sobre a questão do Twitter bloqueado nas reparações públicas ou em algumas escolas tal um dos princípios assim da cultura hacker é você fazer as coisas sem pedir permissão então uma ideia uma sugestão pras próximas vezes é não chegar pro reitor ou a pessoa responsável por aquela rede e pedir pra usar instala acessa um proxy ou instala ou monta uma conexão VPN ou faz o tunelamento sei lá pro SSH enfim tem uma série de formas de você viabilizar que as pessoas entrem nesses sites mesmo eles estando bloqueados nós sabemos disso e acredito muito assim nisso desobediência civil mas por uma finalidade vamos colocar assim educativa ou de inclusão enfim que cumpre um propósito que vai beneficiar as pessoas é o que acontece muito é o que está acontecendo muito hoje por exemplo com os torrents ou download de material protegido por direita autoral é uma desobediência civil mas que cumpre um propósito de mudança então não peça para os reitores estala estala sem pedir aliás como pirata o detalhe é o seguinte hoje eu sou um pirata mas num passado muito recente até atual eu sempre fui vamos dizer assim dirigente estudantil e felizmente eu sempre considero que eu me dei bem porque pelo menos nessas batalhas eu consegui vencer na maioria das vezes mas aí já fazia até então já se fazia já se usava a proxy já se usava tudo isso aí só que em universidade sempre tem uma coisa que é importante colocar é assim uma coisa principalmente em universidade pública uma coisa é a realidade de um curso de computação ou de engenharia outra coisa completamente diferente é a realidade de um curso de pedagogia ou ciências sociais você chegar nesse curso e falar não usa um proxy ele fala que? não é uma coisa tão por mais que você digite lá e tal não é uma coisa tão natural assim então por mais que exista o proxy na prática a massa dos alunos continua não acessando então é uma visão um pouco de quando você é um dirigente de entidade estudantil você acaba precisando de ter também você não pode pensar só na sua realidade tem que pensar também na dos outros o que eu acho mais legal sobre proxy opa valeu o que eu acho mais legal não é falar sobre proxy para alunos de engenharia de TI acho mais legal é falar sobre proxy para pessoas que não são da área acho mais legal é falar por exemplo sobre formato aberto num lugar que as pessoas não gostam de formatos abertos porque assim quando nós estamos falando para pessoas iguais a nós nós sempre estamos concordando aqui está todo mundo concordando ainda bem mas nós temos que levar essas discussões para lugares que as pessoas não concordem com a gente pelo contrário para lugares que as pessoas talvez nos achem até ridículos assim você provar o contrário sabe isso eu acho mais importante e novamente a questão de você fazer sem impedir entra nisso você penetrar nesses espaços sabe você chegar e fazer e pronto gostar se gostar gostou se não gostou desculpa enfim acho que acho que é isso é que você estava no gancho queria cortar eu queria fazer uma reflexão sobre a própria governança 2.0 ela não seria um pontapé para a antiga democracia direta não lembra assim não seria um medo do estado se o medo não está com medo o estado não está com medo de acabar se tornando inútil com a autogestão da população dos técnicos dos artistas dos civis em geral em princípio talvez mas a questão é que sempre vai ter que ter alguém pago ou com um saco grande o suficiente para atuar com questões chatérrimas que a governança se lida nos detalhes então você vai ter saco para lidar com todos os seus vizinhos que querem iluminação na esquina de não sei onde pode ser meia hora por semana uma hora por semana sabe você quer fazer um voto você quer participar de um resumo de todas as coisas que estão rolando naquele mês ou naquela semana beleza mas pouca gente vai querer fazer todo dia enfim aquela coisa então sempre vai ter alguém que eu acredito pelo menos que vai ser pago ou enfim um profissional da coisa que tem que ser encarregado lá 24 horas por dia 7 dias por semana entendeu e só lembrando que o comentário dele talvez seja voltando na história o início do parlamento inglês né quando as pessoas precisavam os senhores feudais já não tinham mais tempo para aquilo e que indicavam designavam e tinham pessoas políticas para fazer esse trabalho então outra questão que me interessa bastante é justamente essa assim é do desprendimento de um tempo dedicado a uma atividade uma atividade aqui que nós estamos discutindo relacionadas às esferas públicas administrativas etc qual foi a grande sacada dos formatos de wiki ou de muitas outras coisas na internet através do crowd source assim você perceber que você disponibilizando uma pequena parte do seu tempo num espaço em que tem muitas pessoas fazendo isso o benefício que você ganha é muito maior do que o que você dá em troca ou seja o seu tempo então eu acredito que assim dá para pulverizar um pouco se você tiver muitas pessoas fazendo o que seria um funcionário que está recebendo naquele lugar então acho que eu acho que dá para acontecer um pouco isso se fosse possível por exemplo trazer um modelo de wiki para fora da internet em que tivessem muitas pessoas realmente dispostas mas enfim isso não acontece infelizmente mas se existisse um modelo é então mas se existisse um modelo que viabilizasse que as pessoas realmente gastassem o tempo delas para substituir o que seria um funcionário fazendo no lugar de todas elas isso seria viável o que acontece na wiki no formato de wiki deixa eu só você tocou num assunto que é muito profundo não dá para fazer um hiper resumo não dá para colocar no twitter o que eu acho sobre esse assunto não cabe 140 caracteres mas a experiência do mundo da democracia direta que a gente tem na cabeça vem de Atenas e vamos lembrar que lá cidadãos eram muito poucos o resto eram escravos eram pessoas que estavam fora desse processo de alguma forma fazendo uma provocação temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala da democracia direta baseada em internet em acesso à rede pelo seguinte quer dizer desde que a gente garanta que todo mundo possa ter acesso para aí a pessoa optar se ela quer participar ou não mas vamos dizer assim enquanto nós estamos muito longe disso ainda estamos muito distantes porque lamentavelmente o padrão educacional que nós temos como referência está muito distante das ferramentas elementares para entrar nesse universo e poder compreender esse conteúdo das oportunidades a tecnologia própria é um instrumento para ajudar isso a acontecer mas é um desafio a gente não sabe muito bem como fazer isso ainda nós temos de pensar sobre esse processo eu acho que esse é o grande paradigma que se coloca para a rede social e a internet é a questão da exclusão como a gente vai usar ela para poder incluir mais gente e quais são os gaps que os governos e a sociedade tem que trabalhar para não deixar as pessoas de fora e por isso eu disse aqui que eu entendo que o acesso à internet o direito à inclusão digital tem que começar a ser encarado não com uma política pública eletiva que se escolhe para poder apoiar mas com uma obrigação dos governos como um direito fundamental da pessoa humana ela tem que ter esse acesso a esse direito se ela está ficando para trás como é que nós vamos resolver esse processo eu não sei eu não sei acho que nós estamos distantes de fazer acho que tem que ter na escola mas nós estamos distantes de fazer mas é uma coisa complicada até que isso se resolva eu acho um pouco prematuro a gente falar em democracia direta pelo computador tem instrumentos que nós podemos ter para poder aprimorar a democracia representativa o Brasil tem uma democracia semidireta a gente tem os nossos representantes eleitos mas nós temos conselhos tem outros instrumentos de participação direta a participação ela é baixa lamentavelmente baixa no Brasil a internet pode ser uma forma de potencializar essa participação mas ainda ela tem que ser semidireta mais do que isso eu acho que a gente pode correr alguns riscos o risco de uma minoria que tem acesso ter supremacia nos processos que isso é uma coisa que a gente tem que refletir com cuidado isso não é uma posição negativa com relação ao uso da internet para processos democráticos não é isso eu acredito nisso mas eu acho que a gente tem que fazer isso com cautela e refletindo muito sobre quem nós estamos deixando para trás senão nós vamos ter muitas dificuldades em isso ser legítimo e legitimidade democracia sem legitimidade não existe eu vou pegar o gancho do colega Felipe porque no Ministério da Cultura nós temos temos tido algumas experiências e surgem alguns fatos interessantes que são elementos para a gente avaliar por exemplo o âmbito do Conselho Nacional de Políticas Culturais que é um processo representativo onde você tem a eleição através de instituições do representante por exemplo de artes visuais dentro desse conselho e o pessoal de arte digital que já vinha um pouco impregnado com essa questão da cultura digital queria implementar um novo modelo quer implementar um novo modelo nós estamos juntos com ele tentando o que será esse novo modelo e utilizando para isso o laboratório que é o cultura digital .br que é uma rede social o que a gente percebeu é que o que está acontecendo é um deslocamento da questão da representatividade e quando a gente pensa isso em nível de rede social qual é a representatividade ali quem é que tem a voz mais potente é através da autoridade da reputação que aquele usuário que aquele integrante da rede passa a ter frente aos demais pode ser uma intensidade de participação como o Felipe colocou ou seja a oportunidade de estar presente mais presente lá pode ser pelo fato dele apresentar as melhores ideias mas de uma certa forma essa é a maneira de a gente pensar o que seria a representação daquele setor e realmente isso aí ainda não é uma coisa que possa ser considerada como realmente representativa agora o que eu queria trazer como elemento novo é que não é somente por exemplo o governo que se sente incomodado com esses novos modelos na verdade os próprios os participantes do processo político que estavam acostumados a lidar com a questão de representatividade todos os arranjos e modelos políticos que envolvem isso a política que se faz no modelo representativo também se sentem traídos no momento em que você apresenta um modelo de representação que não corresponde àquilo que eles estavam acostumados a atuar então não são somente governos que são refratários a ideia dessa evolução são também aqueles que participam dos processos políticos da forma ou seja a política 1.0 digamos assim então como falou o Felipe isso é um assunto bastante complexo isso não quer dizer que nós não tenhamos que nos aventurar em experimentar nessa seara mas sem dúvida nenhuma a coisa não é tão simples assim não é uma passagem da democracia representativa para a democracia direta são várias etapas de um entendimento profundo de economia sociedade política mas nós estamos todos prontos para realizar isso essa é a ideia eu também acho que faço faço minhas palavras o Felipe do Murilo também concordo com tudo que eles falaram e só queria colocar uma coisa mais eu também acho que não eu não acho que é por esse motivo de que vai ter coisas muito chatas que você sempre vai precisar alguém que represente você fazendo tentando levar para 140 caracteres também uma coisa que é muito complexa e muito profunda eu acho que não porque eu acho que se você pensar a democracia e democracia direta principalmente metade 51% levanta a mão é isso que valeu tem a ver com o poder da maioria eu não acho que a rede é o espaço do poder da maioria a rede é o espaço de emergência das minorias se você for pensar numa política que passa a se configurar de acordo com a dinâmica da rede considerando toda essa complexidade que o Murilo falou dando um chute muito pouco reflexivo nesse momento eu acho mais provável que a gente se dirija para uma coisa que tem mais cara de pluricracia do que de democracia eu não acho que a rede é democrática de forma nenhuma a rede não é o espaço do fenômeno de massa tem fenômeno de massa na rede mas eu ainda acho que isso é muito orientado pelo nosso costume mediático de séculos a rede olha para esse lugar é um espaço total de multiplicidade de interesses tenho certeza que a gente acharia alguém para cuidar da poda da árvore na rua e alguém para cuidar do novo projeto de lei a questão é que eu acho que o espaço da rede não é da maioria é da emergência das minorias eu acho isso muito rico acho que isso pode detonar um processo histórico que a gente nunca viu e acho bastante interessante que a gente olhe para ele também fazendo uma reflexão muito mais aprofundada do que eu acabei de falar claro olha só quero falar uma última coisa em relação a isso o problema é que para mim é muito forte o paradigma um homem e um voto é difícil quebrar entendeu então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mais refletida entendeu e acho um valor muito importante nós somos muito imaturos ainda nesse valor primário para a gente tentar dar um saltão tão grande ainda vamos fortalecer a nossa democracia tentando aprimorá-la porque ela vale a pena ela é é lógico ela vale a pena acho que é uma coisa muito ruim muito importante às vezes ela é chata às vezes tem caras que não representam a gente é assim mesmo a sociedade é desse jeito tem um preço a pagar eu acho que vale a pena pagar o preço boa noite à mesa que está composta boa noite aos floristas meu nome é Fábio Silva tenho 24 anos sou formado na área de televisão eu sou voluntário e professor do E-Jovem que é a primeira escola gay do Brasil e nós conseguimos conseguimos recentemente através do governo do estado um incentivo aí na cifra de 180 mil reais para que a gente pudesse montar a nossa escola e nós vamos começar da aula de ABTV e uma das exigências que o governo nos fez para a gente é que nos nossos laboratórios e ilhas de edição fosse utilizado o software livre e eles seguiram aquela política de que se jogar 180 milhões de canetas para o alto o Brasil deixa edição no alfabeto e nessa linha da exigência deles de software livre eles impõem que a gente utilize o software livre mas eles não oferecem as ferramentas não oferecem o treinamento não oferecem ajuda e a gente buscou diálogo com as forças do governo e todas as suas conjunturas eu sou de Campinas claro que uma escola gay tem que ser de Campinas e nós buscamos ajuda com o governo municipal o governo estadual no governo federal para que a gente seguisse o caminho das pedras para que a gente não distoasse do que eles queriam mas havia um descaso total em relação a isso e eu queria perguntar principalmente ao senhor José Murilo que faz parte do Ministério de Cultura se há alguma referência se há algum projeto que o governo tanto estadual quanto federal venha a desenvolver alguma coisa na linha do segmento de software livre e se vocês vão dar algum suporte para a gente porque se chegar nas ONGs nas instituições ou nas escolas nos próprios setores do governo do departamento e entregar o software na mão e não houver um treinamento acaba se dispersando é como um fecho de luz o laser se você direciona ele vai bem se você acende a lâmpada ela dispersa muito então fica o meu pedido aí e deixo aí a minha pauta obrigado só um esclarecimento Fábio se é um isso é um projeto do Ministério da Cultura ou não? assim nós conseguimos através de um dos fundos da lei Rouanet que foi repassado para mil ONGs do Brasil todo então a gente pegou essa verba veio do governo do estado que ele pegou através do fundo da lei Rouanet nacional então o dinheiro era carimbado e a gente tem um vínculo com vocês ainda mais porque a gente está trabalhando a diversidade cultural do universo de LBTT na verdade isso deve ser um desenvolvimento dos projetos dos pontos de cultura que tinham como essa lógica de implementar de apoiar esses grupos coletivos que produzem cultura com um kit multimídia esses computadores o software de edição de vídeo de áudio e o treinamento isso compõe o conjunto das ações ligadas a um ponto de cultura eu não sei exatamente o que aconteceu a nível estadual para que isso não fosse o kit completo digamos assim agora independente disso e aí já avaliando o mérito da sua questão quando nós tratamos de vídeo especificamente isso eu participei de uma mesa ali do lado tratando exatamente especificamente de open vídeo que são ferramentas abertas para produção de vídeo nós temos um gargalo no desenvolvimento das aplicações de edição de vídeo que são sem dúvida nenhuma as piores as menos desenvolvidas em termos de interface e colocando que um dos nossos projetos para esse ano exatamente financiar comunidades de desenvolvimento especificamente para aplicações ligadas a cultura digital e no caso a questão da edição de vídeo é uma questão que a gente está atacando diretamente só para isso ou seja obviamente a sua situação é drástica ou seja você está querendo tocar o projeto e não tem como eu daria algumas referências ou seja o site Estúdio Livre que é onde existem vários tutoriais sobre esse processo dos monitores de capacitação e edição de áudio de vídeo e que se por exemplo se a informação não chegou para você pode ser que a informação esteja de alguma forma lá disponível estudiolivre.org agora e outro aspecto que a gente tem desenvolvido também é de aproximar plataformas dessa possibilidade ou seja da edição do vídeo não com o software mas através do próprio browser ou seja você está no browser você consegue editar o vídeo com a ferramenta que está ali embutida e aí para isso você procura vídeo.culturadigital.br que a gente já tem uma aplicação dessa instalada e quem sabe aí você já pode até começar a fazer alguma dessas experiências mas de qualquer forma eu concordo com você isso é uma situação completamente inadequada digamos assim é só colocar que essa é uma discussão que o próprio senhor Ramadeu também já colocou desde o tempo que ele era do ITI que justamente era uma deficiência porque os governos sempre iam na linha da exigir o software livre mas que ainda é aquele resquício igual a empresa de exigir o software livre porque na verdade não é aquele exigir o software livre é que ele não vai liberar recurso para você comprar licença de software proprietário mas também ele também não libera recurso para o treinamento que foi o que você colocou e uma das coisas que a gente ainda engatinha e eu passei por isso em universidade bastante é que é o seguinte dentro das próprias universidades hoje se forma muito pouco a mão de obra especializada em software livre porque nas universidades inclusive nas públicas e eu posso dizer sobretudo nas públicas você tem lobbies empresariais empresas de softwares muito pesados certo esse pesado é pesado mesmo na minha universidade que eu fiz ciência da computação o departamento de computação ele é quase que um feudo da Microsoft embora seja uma universidade pública e que fora da computação e que por acaso está aqui na área de música dentro de uma oficina de rádio livre mas por quê? porque a Microsoft chegou no departamento de computação não chegou na imagem e som certo? sendo que geralmente acontece o oposto acontece que lá no jornalismo chega Adobe chega a companhia limitada lá e domina e você acaba não tendo o que? os alunos formados nos cursos de comunicação com formação em software livre o que você tem são os alternativos a galera que está por aqui que por conta própria aprende as ferramentas e diante disso lá no Cultura Digital eu já escrevi isso mas está meio perdido eu preciso melhorar o texto que eu fiz a proposta do seguinte que da mesma maneira que o MEC criou o projeto da Universidade Aberta do Brasil utilizando educação à distância para a oferta de graduação em parceria com municípios eu penso que o Ministério da Cultura poderia ter não vou chamar a Universidade mas uma escola aberta certo? em parceria com as prefeituras oferecendo cursos livres na modalidade EAD em parceria com as prefeituras num modelo similar ao modelo da UAB e aí você viria para suprir justamente essas carências de formação em software livre para a cultura cultura em geral áudio, vídeo fotografia é uma deficiência que você tem hoje é formação de profissionais nessa área e por quê? porque lá em no Chuí certo? no extremo sul ou no extremo norte do país vai ser muito difícil você ter alguma uma primeira pessoa lá que tem uma formação nessa área para dar um curso a única maneira de essa formação chegar até ela é via educação à distância certo? então o que falta hoje é isso a gente tem um programa de governo nacional que não seja centrado aqui em São Paulo nas igrejas centros mas que chega sobretudo nas cidades distantes oferecendo essa formação que você está sentindo deficiência certo? acho que hoje do ponto de vista de projeto de software livre de governo o foco central já não precisa mais ser compra ou não compra de software de economia não tem que ser formação certo? formação de mão de obra capacitada em todas as demandas as diferentes demandas de software livre não só a demanda técnica de servidor de infraestrutura que é o que é mais comum mas sobretudo na parte de arte a parte de arte precisa muito de mão de obra de gente desferizada para ensinar pessoas a utilizar software livre isso é uma coisa difícil de tocar mas acho que esse pelo menos é o caminho eu acho que talvez quando a gente estiver fechando o projeto da cultura digital de repente a gente consiga sair com alguma coisa nessa linha que acho que talvez seja uma coisa de a educação à distância sempre é uma coisa de curto prazo acho que uma coisa de curto a médio prazo a gente consiga solucionar um pouco desse problema que você está colocando Alguém mais? Oi eu queria fazer uma pergunta para o José Murilo meu nome é Ricardo eu estudo ciência política lá na Universidade de Brasília eu estava presente naquele evento da faculdade de direito que você foi e narrou a criação do fórum de cultura digital e pegando um gancho do que você falou agora do pioneirismo do Ministério da Cultura e de espalhar esse DNA da questão 2.0 vamos resumir assim governo 2.0 eu queria fazer uma pergunta que tem a ver justamente com uma pesquisa desse semestre que é vocês tiveram um debate interno ou como que isso é visto de maneira geral a participação dos servidores nas redes sociais externas ao governo já existentes atuando em nome do governo dessa maneira alô bom é importante dizer que todo esse processo de cultura digital que aconteceu dentro do Ministério ele veio muito de uma contaminação desde a implementação dos projetos pontos de cultura de alguma forma a rede de colaboradores que foi mobilizada quando se pensava em você capacitar coletivos culturais na produção de áudio e vídeo e distribuição desse conteúdo tudo em ferramentas livres utilizando licenças alternativas creative commons de alguma forma o impacto disso o impacto do resultado desse programa foi tão grande que isso voltou para o Ministério foi um eco assim então tudo que começou a acontecer que eu relatei aqui os comentários no site e as formas de se abrindo e de se utilizando a internet de forma cada vez mais intensa isso foi transformando a questão do proxy ou seja paulatinamente a gente chegava vem cá mas está bloqueado o YouTube mas como assim o Ministério da Cultura não vai poder acessar o que todo o Brasil está produzindo em termos de audiovisual e de cultura não pode aí foi paulatinamente a questão do Orkut a questão do Twitter de repente o Twitter o Ministério estava utilizando o Twitter como é que ia bloquear o Twitter dentro do Ministério se você estava falando siga-me no Twitter então foi realmente assim uma contaminação progressiva digamos assim e que paralelamente isso foi acontecendo a gente tem hoje por exemplo a Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural atuando fortemente nas redes sociais um pouco em cima disso um pouco em cima até do fato do Ministério estar lidando com essas questões ter atraído novos valores novos quadros para dentro do Ministério porque percebia que o Ministério estava tendo essa nova visão então foi um acho que foi uma coisa meio que foi contagiando foi uma coisa que foi crescendo e aí paralelamente ou seja no momento em que no ano passado a gente foi propôs a questão da rede social novamente foi visto como uma coisa muito arrojada ou seja novamente a direção falou assim nossa senhora mas é isso mesmo que vocês vão fazer abrir um negócio que qualquer pessoa pode vir falar qualquer coisa a gente falou assim mas não é isso que é a internet afinal de contas ou seja é simplesmente entrar no clima do que está acontecendo o próprio ministro o próprio ministro Juca Ferreira ele costuma dizer assim olha eu não entendo muito o que vocês estão fazendo não mas eu acho que vocês estão fazendo bem então vai aí devagar mas vai então é um pouco é isso que tem acontecido ou seja é um processo crescente contagiante e assim entusiasmante porque como eu falei de uma certa forma o corpo do Ministério os servidores passam a ter uma uma identidade muito maior com o trabalho que estão realizando no momento que estão em contato direto com o usuário desse serviço lá na ponta então é quase um fluxo que passa aí voltar e voltar e retroalimentar o processo Alguém? Alguém? Bom então vamos encerrar essa nossa última mesa agradecer a todos vocês que participaram os nossos palestrantes ao José Murilo que está aqui no intensivão muito obrigada viu pegar uma placa daqui a pouco para isso ó bom que está aqui e não tira 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 tira